Olá, o repórter Justiça de hoje mostra a missão dos conselhos tutelares no Brasil, que é garantir os direitos de crianças e adolescentes. A tarefa pode ser simples, mas muitas vezes representa até risco de vida para os conselheiros. A função é nobre cuidar para que crianças e adolescentes tenham um futuro melhor. Conselho Tutelar de Águas Claras, bom dia. É justamente o que o Irã Magalhães, um conselheiro tutelar da cidade de Águas Claras no Distrito Federal faz. Uma profissão com muitos desafios. Eu penso que o primeiro desafio é fazer o Estado compreender a função do conselheiro tutelar e a importância desse conselheiro para a comunidade. Muitas das vezes os órgãos ao qual a gente notifica, requisitando vaga em escola, atendimento médico, muitas das vezes eles não compreendem e não conhecem o que é o conselho tutelar. E isso dificulta um pouco. E não para por aí. Vários momentos os conselheiros tutelares enfrentam situações de risco. O Irã foi agredido duas vezes. Ele acredita que foi vítima justamente por cumprir com rigor sua missão. Irã, você já é conselheiro há nove anos, né? Já teve dois mandatos e um anterior. Você está no segundo agora dessa segunda passagem sua. Em uma situação você enfrentou agressão física, né? O que aconteceu? Me conta. Foi um momento no ano passado quando nós estivemos em uma ocorrência para averiguar uma denúncia que envolvia adolescentes e adultos. E nessa ocorrência nós chegamos a sofrer ameaça de agressão física no local. E uma semana após esse fato, mais ou menos, eu sofri uma primeira agressão. Eu apanhei próximo à minha residência, em praça pública. E após uma semana eu apanhei dentro de um ônibus coletivo. E isso me abalou muito emocionalmente. Me fez repensar se eu deveria ou não continuar no conselho. Ele foi cercado pelos agressores. Eu fui pego meio que de surpresa. Fui colocado para fora do ônibus, correr e pedir ajuda. E você ficou muito machucado? Chegou a ser internado? O meu nariz chegou quase a quebrar. Sangrei muito. O médico que me atendeu disse que eu tive quase que uma hemorragia externa. Foi a minha sorte, porque saiu muito sangue. E eu fiquei muito abalado psicologicamente. Durante uns dois meses eu não saía sozinho. Eu não ia à academia, eu não frequentava. Eu tive que me isolei um pouco. Mas o Irã não desistiu e está aqui. Porque eu fiz um compromisso com a própria comunidade de defender a garantia de direitos. E como militante de direitos humanos eu acredito que ameaças a gente sofre, seja em qualquer profissão. Então não seria o caso de não retornar por ameaças. Em Pernambuco um caso mais grave. Três conselheiros tutelares e uma mulher de 62 anos que estava com eles foram mortos em uma chacina. O crime ocorreu no Agreste, a 240 quilômetros do Recife, na cidade de Poção. As vítimas estavam no carro do Conselho Tutelar do município, junto com uma menina de 3 anos, única sobrevivente. O crime, de acordo com a polícia, foi cometido a mando da avó paterna da criança, Bernadette de Lourdes Brito. Ela disputava a guarda da menina com os avós maternos e contratou, junto com um advogado, por R$ 45 mil, os executores da chacina. Apenas um suspeito está foragido. Os outros aguardam julgamento presos. O crime fez a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, órgão que tem status de ministério e coordena os conselhos tutelares de todo o país, tomar uma medida em relação à segurança. O repórter Justiça conversou com Marcelo Nascimento, coordenador-geral da Política de Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, que explica o que está sendo feito. Nós estamos discutindo padrões de segurança, tendo em vista a tragédia que ocorreu no estado de Pernambuco, onde três conselheiros tutelares, junto com uma avó, foram brutalmente assassinados. Então, também tem uma questão de segurança da própria vida do conselheiro tutelar, que nós também estamos dialogando dentro desse manual da ação conselheira, para que ele tenha ali uma cartilha do seu dia a dia, para que ele não se coloque em situação de risco, mas que ele também não coloque uma criança e um adolescente em situação de risco. O advogado Diego Marques Araújo, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados no Distrito Federal, lembra que a função de cuidar de crianças e adolescentes tem que ser compartilhada. Lembrando que o conselho tutelar, ele não atua sozinho. O conselho tutelar, ele age em conjunto com o estado, com a comunidade e com a família, todos virados de frente. Isso quer dizer que há uma ação integrada entre eles. Significa que o conselho tutelar, ele é subsidiário à atuação do estado, ele é subsidiário à atuação da família e é subsidiário à atuação da sociedade. Levando-se em consideração também que a família é a base primordial dos direitos da criança e do adolescente. Sendo que, se a família não está adequando aqueles direitos aos seus filhos, às suas crianças, através das educações básicas, o conselho tutelar pode ser acionado. A nossa produtora Marcela Luíza conversou com uma mãe que foi procurar ajuda. Casos como o dela são frequentes. O que está acontecendo com a sua filha hoje? Ela tem 14 anos, ela está fugindo de casa, está envolvida com droga. E eu não quero isso para minha filha, eu quero o melhor para ela. A senhora quer que sua filha saia de casa? Quero, que ela fique internada. Eu estou fazendo o bem para ela. Se eu deixar do jeito que ela está, os outros vão acabar matando a minha filha. Ela está envolvida com coisa errada. O drama da mãe foi registrado neste conselho tutelar e encaminhado para o mais próximo da casa dela. Os profissionais estão apoiando a família. A Maria Cleusa tem 14 anos de experiência e é a atual coordenadora do conselho. Ela lembra que existem situações marcantes no dia a dia dos conselheiros. De abuso são os casos que mais deixam a gente, marca mesmo, assim, casos absurdos de abuso sexual. Tem casos também que a gente encontra pessoas e dizem, olha, eu e a minha filha estavam com problemas. Da gente conseguir reverter. Há alguns casos que a gente consegue reverter da adolescente que está com aquela dificuldade, depois que vem, conversa. E ela consegue mudar aquela situação. Mas quais são os atendimentos mais comuns que ela faz? Essa questão da negligência mesmo, dos pais, da família, tem muito isso, dessa violação. E também a violação por parte do Estado, que é uma demanda muito grande que a gente tem, que é a questão principalmente da educação. Mas nem tudo são histórias ruins. A conselheira lembra de quando ajudou um adolescente viciado em drogas. A gente chegava lá e ele estava assim, com aquele pedaço de pau desse tamanho. O que vocês querem aqui e tal? Então, de duas conselheiras, teve um dia que nós estávamos lá, chegamos e ele chegou com um monte de amigos dele lá da rua, né? Naquele momento ali. E daí a gente está tentando acalmar, né? Com muita paciência e trabalho, conseguiram com uma internação compulsória garantir o tratamento para o rapaz. Esse caso se marcou porque depois de oito meses, todo mundo da família dizia, olha, está bem, estamos tranquilos, já estamos conseguindo dormir. A situação mudou. Então, essas coisas assim, deixa a gente bem mais, né? Isso é difícil, mas a gente conseguiu. Obrigado.